Olá, senhoras e senhores, está começando mais um episódio aqui no Arete, e hoje nós vamos para o oitavo episódio do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. Não se esqueça de se inscrever no canal, galera. Vamos lá? Título 3, da Defesa do Consumidor em Juízo. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de Inciso 1. Interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Inciso 2. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Inciso 3. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Artigo 82. Para os fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrente. Inciso 1. O Ministério Público. Inciso 2. A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Inciso 3. As entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. Inciso 4. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam, entre seus fins institucionais, a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada autorização assemblear. Parágrafo 1º. O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos artigos 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Parágrafo único. Vetado. Artigo 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Parágrafo 1º. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou, se é impossível, a tutela específica ou obtenção do resultado prático correspondente. Parágrafo 2º. A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa. Parágrafo 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio da ineficácia do provimento final, é listo ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. Parágrafo 4º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando o prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 5º. Para tutela específica ou para obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. Artigo 85. Vetado. Artigo 86. Vetado. Artigo 87. Parágrafo 7º. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação, o autor e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 88. Na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da LIDE. Artigo 89. Vetado. Artigo 90. Aplicam-se as ações previstas neste título às normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. Capítulo 2. Das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Artigo 91. Os legitimados de que trata o artigo 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. Artigo 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. Parágrafo único. Vetado. Artigo 93. Artigo 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa à Justiça Local. Artigo 94. Proposta à ação será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como lites consortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Artigo 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Artigo 96. Vetado. Artigo 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o artigo 82. Parágrafo único. Vetado. Artigo 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. Parágrafo 1º. A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. Parágrafo 2º. É competente para execução ou juízo. Inciso 1. Da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual. Inciso 2. Da ação condenatória, quando coletiva a execução. Artigo 89. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei nº 7347, de 24 de julho de 1985, e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei nº 7347, de 24 de julho de 1985, ficará assustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau às ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas. Artigo 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida referterá para o fundo criado pela Lei nº 7347, de 24 de julho de 1985. Capítulo 3. Das ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Artigo 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos capítulos 1 e 2 deste título, serão observadas as seguintes normas. Inciso 1. A ação pode ser proposta no domicílio do autor. Inciso 2. O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo segurador. Vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente ao pedido condenará o réu nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador. Vedada a denunciação da LIDE ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o LITS consórcio obrigatório com este. Artigo 102. Os legitimados a agir na forma deste Código poderão propor ação visando compelir o poder público competente a proibir, em todo o território nacional, a produção, divulgação, distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revela inocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal. Parágrafos 1º e 2º vetados. Galera, é isso aí. Esse foi o oitavo episódio do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like. Até a próxima. Tchau!